Book haul de Julho, parte 1. Estes foram alguns livros que eu encomendei no final de Junho e que, como eu os quero arrumar na minha estante, decidi fazer book haul já já. Ou pelo menos, a primeira parte, porque tenho mais livros que estou à espera de os receber, vão ter que esperar pela parte 2 para saber quais são. Estes livros são todos do mesmo autor, são do Bernard Cornwell e são em inglês e são duas séries. A primeira é a Warlord Chronicles Trilogy, que é sobre o Rei Arthur, The Winter King, que é o primeiro. O segundo é Enemy of God e o terceiro é Excalibur. Eu comprei nestas edições de bolso. O segundo livro vem praticamente como novo. Os outros dois estão um bocadinho mais usados. Vem nos formatos que eu gosto, que é os formatos de bolso, que eu adoro este tipo de formato. Eu nunca li nada de Bernard Cornwell, mas já tenho ouvido muitas coisas boas e, como estou com vontade de ler ficção histórica, achei que estava na altura de adicionar estes meninos às minhas estantes. A outra série que eu comprei dele, e eu só comprei das séries mais pequenas do autor, porque ele tem outras séries muito maiores, foi a The Grail Quest, que está relacionada com as cruzadas e eu gosto imenso das capas que vieram. O primeiro é Harlequin. O segundo, e eu devo-me ter enganado, mas aparentemente me mandei vir em hardcover, é o Vagabond. Estas capas são fantásticas. O terceiro é Heretic. Ou Herético. E o terceiro é 1356. Ambas estas trilogias estão publicadas em português. Eu não sei por que editora, mas sei que estão editadas em português. Só o único livro que eu acho que não está editado é este, que é o 1356. Mas não tenho a certeza se não está ou não. Já leram alguma coisa deste autor? Tenho curiosidade, não é bem o vosso género? Digam-me nos comentários. E até o próximo book haul.